Diziam os mais antigos que a casa abrigava algo além tangível, algo que se esgueirava pelas sombras e sussurrava maldições nos ouvidos dos incautos. Os moradores enclausurados pelo medo evitavam os corredores sombrios e os quartos abandonados, onde a presença sinistra parecia mais forte. Certa noite, durante uma das muitas tempestades que assolavam a região, um jovem corajoso decidiu desvendar os mistérios que assombravam a mansão. Munido apenas de uma vela tremeluzente e coragem destemida, adentrou os recantos escuros, onde as sombras dançavam ao som do vento ivante. Por entre os corredores, ouvia-se o lamento dos espíritos aprisionados, ecoando como sussurros gelados. Portas rangiam ao menor sopro do vento, revelando segredos há muito tempo guardados nas entranhas daquele lugar maldito. Ao alcançar o sótão, o coração do jovem palpitava descompassado. Temeroso do que poderia encontrar, entre velhos móveis empoeirados e cortinas rasgadas, deparou-se com um espelho antigo, cujo reflexo distorcia a realidade e refletia a própria ausência do horror. Diante do espelho sombrio, viu-se confrontando com sua própria alma, dilacerada pelas garras da maldição ancestral. O medo o envolveu como uma mortalha, paralisando seus movimentos e obscurecendo seus pensamentos. E foi então que uma voz sussurrou em seu ouvido, ecoando dos abismos mais profundos da escuridão. O que você faria para escapar deste destino selado pelo seu sangue? Arriscaria tudo ou sucumbiria ao eterno tormento? Diante da pergunta que ecoava como um eco maldito, o jovem se viu diante de uma encruzilhada sombria, onde a escolha entre a coragem e a rendição determinaria seu destino para além da mortalidade. Você ousaria enfrentar o espelho dos horrores e responder a pergunta que ecoa além das páginas desta narrativa macabra?